Condutores, eu vou mostrar pra vocês como estaciona em vaga de shopping, em vaga de supermercado, enfim, em qualquer vaga, tá? Olha só, isso aqui eu fiz em primeira marcha. Vamos lá, de novo, vai posicionando, foi um dia de sábado, tava vazio o estacionamento, aproveitei pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, ó a tranquilidade pra entrar na vaga. O princípio, qual é? Esse princípio aqui que eu já coloquei em muitos vídeos que eu tenho aí no canal, você tem que abrir bem a frente do carro, a quina do capô, ela deve se aproximar do obstáculo e só defender pra não bater. Nesse momento você move o volante pra dentro da vaga pra ajeitar o carro, as laterais vão entrar perfeitamente, você só vai ajeitar, tá bom? Então, vamos ver em câmera lenta aqui, ó. Abrir bem a frente do carro. Eu tenho, eu tô chegando pelo lado esquerdo, eu vou abrir pro lado esquerdo. Como se a roda fosse passar em cima da linha. Como se a roda do lado esquerdo fosse passar em cima da linha. Depois eu só movo o volante pra acertar o carro bem reto no meio da vaga. Vocês já viram que tem que ser tudo em baixíssima velocidade. É aquilo que eu digo pra vocês, façam em baixa velocidade. Não adianta pensar que dirigir é só sair em linha reta e ir acelerando que nem um doido. Vocês tem que fazer o carro comer na mão de vocês. Ok, condutores? Façam os treinos, treineantes com outros tipos de obstáculos pra vocês não ficarem aí passando apuro enquanto desenvolvem a noção para estacionar. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.